Show de bola. Redpill, você fala mais de como pegar a mulher ou de como se proteger das mulheres? O que você foca mais? Mano, eu falo muito do absurdo que está a sociedade, tá ligado? Mano, é um bagulho absurdo que eu vejo lei, tá ligado? E aí você fala bastante também, tá? Falo, muito, 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 tá ligado? Mas você pesquisa as leis, o caralho? Sim, sim, sempre estou vendo, tá ligado? Sempre estou vendo. Teve uma vez que o Júnior chamou a gente para subir hashtag. Eu não sei o que aconteceu, que vocês desanimaram. Não, é porque o... Isso é importante. Não, é porque o projeto ia acontecer tal dia, aí não teve. Aí por que não teve? Não teve, aí desmarcou. E aí foram lá para Brasília para conversar, tipo, no privado, para não fazer o negócio público. Mas foram para Brasília. Foi a Damares, foi a Karen, foi o Eduardo Camargo. Entendi. O pessoal lá conversou no privado. Aí deu até uma merda isso aí, velho, porque depois o ex-marido da Maria da Penha foi lá. Ah, eu vi isso daí, mano. Conversou com o deputado, aí o deputado foi cancelado no mesmo dia, velho. Ele pediu desculpas, disse que foi um erro. O João da Penha, né? É. Qual que é o nome do cara lá? Marco Antônio de Dias. Isso daí, isso daí. O Paiva, né? Eu troco ideia com o Paiva. Sim. Ele estava querendo que eu fosse governador com ele. Ou governador não, deputado com ele, tá ligado? Você poderia. Mano, nossa, mó dor de cabeça. Eu fico, eu quero, mas eu não quero. Aí dá dor de cabeça pra caramba. Não, mas aí... O que já falaram pra entrar, não tem coisa. Mas aí é... É pra... O Júnior, quando ele me mandou mensagem, eu falei, mano, você vai mesmo? Eu falei, vou, vou. Aí hoje eu já tô... Eu perguntei, eu falei, mano, porque se o Taylor for, velho... É... Isso não vai mudar nada também com o vereador, velho. Hum? Não é vereador, é deputado, caralho. Deputado federal. Federal? É, ué. Então, tipo, ia ajudar lá. Se um vídeo dele dá um milhão... Não, tranquilo. Acho que entra, acho que entra. Porra, ele precisa de ter mil votos lá em BH. Mas não tem idade pra entrar pra deputado federal ou não? 21. Eu acho que... Você tá querendo, então, hein? Eu acho que só presidente tem uma idade mais avançada, acho que 35 presidente. O resto é... É, vontade. Deputado mais novo da história do Brasil, hein? Ah, você vai bater de frente com a Maria da Penha lá. Nossa, tranquilo. Óbvio. Óbvio. O cara que eu me case, pô. Mano, eu sou muito... Tá ligado, a Maria da Penha, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Mano, total, eu faria um projeto pra acabar com a... Lei Maria da Penha. Ou igualitar os bagulhos, tá ligado? O que você vê nas leis que você acha que tá absurdo pra caralho recentemente, assim? Mano, vários. Sabe que é exagero dos miguital, então? Não, não. Por isso que eu virei miguital. Pô, porque faz sentido, tá ligado? Os caras tão certos em ficar puto com esses bagulhos. Só que eles passam de um limite, tá ligado? Tem um limite. Tipo, abordar a mulher, você não vai preso, tipo isso, né? É, tá ligado? Não, tem uns bagulhos muito surreal, tá ligado? Você não vai ser denunciado por qualquer coisa. Como assim? Se, por exemplo, se você não iludir a mina, não mentir, não fazer essas paradas, ela não vai denunciar você à toa também. Você se ligar nas red flags, o caralho. E aí Obrigado.